Olha o Diogão aí. A batida de clipe aqui, os caras parou a Etinga, meu irmão. Tudo monitorando. É, chegando aqui agora, caminho do... É pelo aqui, pelo aqui, ó. Que pontão de inédito era esse aqui? Não. Basta, basta, basta. É, bota a rita, bota a rita. Bota a rita, bota a rita. Ele é todo um cabaço, velho. Ué, esse lugar não chega, não, hein? Sim, ó. Ai, gostei. Até eu peguei, o cara fica de novo. A brincadeira é pesada, a brincadeira também. Olha essa brincadeira pesada, assim. Para, vai se eu ir batendo aí, você não faz nada. Não, tem que... Tá gravando aqui, ele tem que bater agora. É engraçado, porque ele é gordo. A sala da quinta, a quinta F. Gorda, bota. A professora odiava essas crianças. Ah, não vai ter nada da vida. Lá do A, lá do B, pra ele apagar a hora. Eu ia falar uma coisa pra professora. Professora, se eu fosse da sua idade, eu lhe pegava. Isso era, bota. Galera que bate assim, na cara de um pião, eu arrependo. Então é isso, galera. Aqui é assim, eu tô vendo só de uma culpa, eu não sei de fora a resenha aí. Pegou a de um agulhão. Pegou a de um agulhão. Vai ter volta, vai ter volta. Pô, mas outra quadra ali? Pô, você diz quadriladeira. Quadriladeira. Lá não tem quadra esportiva nenhuma. A gente tem que ir pra Prodaca pra jogar bola, rapaz. Aqui eu já passei por umas três. E ninguém usa pelo horário que... É. Um horário desse jeito, sábado, sábado, ele não jogando bola. Pela manhã, deu isso tudo e ela acabou. É. Já tá estralando. Essa vai ser a minha melhor ligarice. Pô, não passa malva dentro com ela, não, meu irmão. Pai, não vinha pra cá, não. Eu não montava cu antes. Começou a andar comigo, começou a mostrar o cu. Ah, o que, rapaz? Come, filho, come, filho. Eu quero andar comigo, meu irmão. Mostrou o cu por causa de você. Foi. Só mostrou o cu de manhã, rapaz. Então mostra aí que eu quero ver. Tem que me pagar, rapaz. Aí eu vou botar a parada da petra em cima da ligatura. Aí não se ligue. Aí não se ligue. Me ajuda aqui, pô. Vai ser tipo assim, nós de ali olhando assim, tipo porra. Botar o Miguel, na hora que ele estiver se saindo, arranjar bem. Ai, abre quatro fotos aí. Quatro caras de ligatura aí. Essa vai ser a primeira cena antes de começar. Tá ligado? E o sacanço, se fudeu aí agora. Dois de cabeça na porra. Pra organizar. Talvez. Todo mundo toma. A doce, né, cara? No dia que ele foi gravar com a gente também eu tava dois de cabeça na porra. Não, não, não. Porra, agora vai ficar só aqui. Tá aí. É, irmão, essa porra. Bota aí, irmão. Não, legal. Não, 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 porra. Ô, mano, é o feio da peste. Boa, boa, família. Tamo junto. É o marrondia do clipe aí, vim. Olha os caras aí, ó. Olha os caras. Olha o Diogão aí. A base de clipe aqui, os caras parou aí, tinga, meu irmão. Tudo monitorando. King tá ali com o fuzil dele ali, ó. King de pistola, agora tá dando de 7.64, vim. Cadê o cigarro? Tenho aqui. Agora tu sabe que é proibido fumar cigarro, né? Eu sou de menor. De menor? Sou de menor, pai. Quantos anos? Um, velho. Já dá pra morrer, já? Quem é que é cigarro? Você falou? Meu. Meu. Cabeça de pica. Porra, o que é a saída aqui? Que é a fuzil dele? Dentro da cabeça. Não. Não. Eu fiz na loja, não. Eu fiz na loja. Eu venho e vi direto a loja, meu irmão. E a gravação ainda não acabou, não. Opa, ó a pala do privé. Opa, ó a pala do privé. Já tá na hora de eu sair. Pensei mais lindo que a filha. Eu fiz um, ele fez um. Tapa na mente, morreu no dente. Foi espancado, ainda alisado. Tá isso como o otário. Então, conseguimos sinalizar aqui o vídeo já. Finalizamos o vídeo. Daqui a pouco você vai conferir aí. Quando soltar, vamos liberar. Tiringa da massa. Manda um salve, Tiringa. Como é só? Ed. Al. Marcelo. Lucas, manda um salve. Salve. Yeah. Salve. Boa, obrigado aí, galera. Muito obrigado. Tô fora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.